Go! Amigo, presta atenção! Se tem duas bolinhas Se tem duas bolinhas Se tem duas bolinhas Não é gata Não é gata não Uma rubrica Pra esclarecer Todas as dúvidas da humanidade Esclarece aí, no bom Ou quase todas Se tem duas bolinhas Não é gata Não é gata não Então é o quê? Olha, antes de mais, começamos já com uma informação de última hora Atenção ao engrafamento de tupperwares na ponta 25 de abril De tupperwares? É, tupperwares, já conseguimos apurar Um automobilista deixou aqui 970 tupperwares Do resto da saída de Natal Transportado na viatura Isto vai demorar ainda semanas a resolver Vai, acaba no ano novo só É, é no ano novo Olha, que dia é hoje? 26 Não, dia mundial dos restos Hoje é o dia que menos se cozinha É o dia em que tu perguntas O que é que há para jantar? Olha, vê aí Há muita coisa, vê o que é que queres É o redom É, redom Ninguém vai cozinhar para ti Nós ontem comemos roupa velha Que é aquele bacalhau Ontem já? Desfiado Sim Ah não, ontem ainda estava a valer Ontem ainda era para fazer comida Ontem era muito bom Roupa velha Não, não Isto visto longe A nossa cozinha parece o vomitado de um bêbado no casamento Há bocadinhos de tudo Há bocados de tudo Para lá é só veres Nunca mais como E hoje é o dia mundial dos restos Porque ontem foi o dia mundial do tupperware Tu ontem fosses a casa das pessoas vendias tupperwares a mil euros É boa É pai, sei que era Sério Não me lembrei disso Mais pequenino É o dia Começar a traficar Traficar tupperwares A minha mãe trafica É o dia de desaparecerem tupperwares Porque tu emprestas naquele dia e nunca mais as vejas Nunca mais Pois eles voltam Voltam uns meses depois Então onde é que andaste? Eu esqueço Andei duas casas E perdei esta tampa E não me digas nada A minha mãe quando me empresta um tupperware Pede-me tantas vezes de volta Que eu já levo-me de a seguir a propósito Vou a propósito a casa da minha mãe Só para não ouvir 20 vezes Hoje em dia é mais fácil de comprar Mas há uns anos a minha mãe Eu imaginava a minha mãe numa rua escura Tipo anão e dois com tampa A minha mãe é que me arranjava a trapa-robares O que se deve comprar é aquelas caixinhas das churrasqueiras Dos frangos De alumínio Pumba, despachas aquilo tudo naquele dia Os tupperwares dão um jeito Porque a malta guarda tudo Uma colher de baba de camelo Deita fora não Frigorífico com ela Meia posta de bacalhau Frigorífico com ela O frigorífico é a prisão dos restos Aquilo é guantana-me dos frigoríficos Os restos vão para lá apodrecer Falarem uns com os outros Então és o resto que é É bacalhau Cedo na tapa Estava muito Estava muito Mas porquê te vieste para aqui Estava muito salgado Meteram-me aqui E tu Um queijo Comeram-me quase tudo na entrada Olha fiquei Sou eu Quanto tempo apanhaste Parpétua E aquele ali embaixo Aquilo é alface Está na solitária Deixa lá isso Aquilo ali de barbas É o Pai Natal Não aquilo é poupa de tomate Está com o belouro Poupa de tomate É o Pai Natal Fica o Pai Natal A sopa é para o leite Deve dizer Olha aí Estás com mal Estás tão louco Isto é uma grande questão Até quando é que as coisas Podem ficar lá Não é? Porque uma mulher abre o frigorífico E pensa Vou ter que limpar isto O homem fecha Está a cheirar mal Pai eu não Cresceram-me mal Mas logo tudo fora Eu deixo ficar Porque até o ano novo Limita o ano novo Porquê? Porque no ano novo Há sempre um bêbado Que vai abrir o frigorífico E dizer E come E come e nem nota Começa o ano na casa do ano E limpa-me o frigorífico E limpa o estômago dele também Pois a malta diz Olha lá o bêbado Está a vomitar Não O meu foi coisas estragadas No Natal Vê lá tudo bem Como é que é a passagem Andando na casa do Raminhos Que ele não se lembra Que ele é que é o bêbado O que é que foi o gajo Que comeu tudo aqui E tu a vomitares O Raminhos acha Que há alguém que vai lá E nunca repara o caril Há pessoas que Guardam tudo no frigorífico Ah não consigo deitar restos para o lixo Há tanta pessoa a morrer de fome Não sei o que Mas no frigorífico é na boa Ficam ali o fresquinho O frigorífico é a morgue dos alimentos Ficam ali Guardadinhos na morgue E depois logo vão Logo vão para o caixa de lixo Caixa de lixo é mau Aliás para os restos Que estão no caixa de lixo Devem pensar Olha aqueles betinhos No ar-condicionado É ali Totós Olha para terminar Uma última dúvida Que prova se pratica esta semana O Pedro Fernandes Vai já dizer que é a corrida São Silvestre Não Não é a corrida São Silvestre É o rebolar de São Silvestre Ok A malta é em farda E agora está pronto para rebolar Mariana vamos rebolar para ali Vamos Para o parque de assinamento Todos Fazer uma corrida É o chamado rebolation É Rebolar de São Silvestre Rebolation Outra coisa O dia 26 é aquele dia Em que todas as casas Parece que houve um sismo Está tudo desarrumado Eu ouvo-me logo Não Eu ouvo-me Os papéis dos presentes Já está tudo Um saco de recepulagem Na minha casa parece que houve um sismo A única diferença Olha entre aquele que houve No Chilo agora Não há rachas na parede Não O meu fez vítimas O dos Chilos não O meu tinha os putos À meia-noite e meia Tinha os putos Ai Dei-me a barriga RFM Café da Manhã Com Nilton Pedro Fernandes Mariana Alvim E António Raminho Go RFM E António Raminho Fim 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 Fim